E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria mostrar pra vocês como criar vídeos verticais para o Instagram, muitas vezes a partir de um vídeo horizontal que você já tenha. Segura aí. Eu não vou precisar do fone de ouvido, né? É o seguinte, eu tenho aqui mais um vídeo da Mel, e esse vídeo já foi editado, já tá aqui todo cortadinho. Você pode observar, ó, que como a gente já estudou, eu alterno, né, o tanto de zoom, por exemplo, aqui tá no zoom 1.0, e aqui 1.3, que é pra manter a coisa toda um pouco mais interessante. Então, vamos lá. Eu quero criar agora uma versão para o Instagram, a versão do YouTube já está pronta. O que eu vou fazer? Eu posso clicar com o botão direito e duplicar a timeline. Então, agora eu tenho uma entrevista H, copy, H, de horizontal. Eu vou mudar pra entrevista V. Thiago, cliquei duas vezes. Thiago, deu errado, man. E agora? Continua na horizontal. Cara, você vai clicar aqui em timelines, timeline settings, que são configurações da timeline. E aqui embaixo, ao invés de você colocar, usar as configurações do projeto, você vai desmarcar isso. E ao invés de ser 1920x1080, você vai botar 1080x1920, que é a mesma coisa, só que giradinha. Se eu fizer isso, vai acontecer uma coisa interessante. Esse vídeo horizontal vai aparecer mais ou menos assim. Deixa eu fazer isso. E não é assim que eu vou jogar o vídeo para o Instagram, com certeza, né? Então, eu posso fazer um processo que vai me ajudar, vai me poupar um pouco mais de tempo. Eu vou fazer o seguinte, vou clicar novamente aqui, eu dei o Ctrl Z, né? Para desfazer minha ação. Vou lá em timeline settings, vou novamente aqui, 1080x1920. E agora, ao invés de usar esse aqui, scale, entire image to fit, que é tipo, eu quero que a imagem inteira acaba dentro do frame. Não é isso que eu quero. Eu quero scale full frame with crop. Ou seja, preencher todo o quadro com um recorte. É exatamente isso que eu quero fazer. Então, cliquei, ok, e ela já está ali, bonitinha, no, eu ia dizer no meio do quadro, mas ela não está no meio do quadro. Eu vou clicar aqui num arquivo, qualquer esse que a gente está vendo, e vou mudar a posição dele. E pronto. É isso, o seu vídeo já estaria, teoricamente, pronto para ir para o Instagram. Eu faço muitas outras coisas quando eu mando para o Instagram. Eu mudo um pouquinho o áudio, eu adiciono as legendas, edito novamente, porque para o YouTube eu mando vídeos mais longos, né? De 3, 4, 5, 10 minutos. Para o Instagram eu gosto de fazer pequenos vídeos, de 30 segundos a um minutinho, assim, que eu sinto que é o ideal para o Instagram. Mas e aí, achou legal? Então, espero o próximo vídeo. Até a próxima.